E aí, meu irmão, não bagunça o barraco aí, não, meu. E aí, meu... Aqui, ó, vocês estão abusando. Eu já tinha explicado as leis do barraco. Ninguém usa o banheiro na hora da comida. A cela agora também é nossa, ó, tio. Pensei que a gente já tinha se entendido. Droga aqui dentro, no meu barraco, de jeito nenhum. Doutor, por favor. E vocês? Quem são? Eu sou o careca, doutor. Esse aí em cima é o binho. E por que é que vocês estão aqui? Furto. Nós guardamos os carros dos bacanas, doutor. Importa de festa, de show, de boate. Aí um dia nós decidimos guardar os carros pra nós, né, meu? E o patrão de vocês, no outro dia? Que patrão, doutor? Nós trabalhávamos infiltrados. Botava um terno e ficava perto da movu, quando estavam os carros. E vocês estão usando droga há muito tempo aqui na cadeira? Nosso vício é só consumo, meu. Nós somos de subúrbio, mas nós temos cabeça de bacana, meu. Mas não somos que nem esses mané aí, não, viu, doutor? Ô, doutor, fala aí, qual é desse cara, hein, meu? Ele é surfista? Ele não. Mas o dono da prancha era. Você afogou nessa merda aí. Doutor, é justamente o contrário. O senhor não tá entendendo não, doutor. Nosso negócio não é comprar, meu. É vender. Uma parte vocês estão usando. Será que essa parte não vai crescer? Eu sei me controlar, ó, tio. Todo viciado diz isso aí. No início. Depois tu esquece até quem tu era. Lembra do Ezequiel, doutor? Quem é esse? Ei, vamos fazer uma aposta? Quanto tempo você acha que demora pra chegar onde Ezequiel chegou? Qual é, Antônio Carlos? Vai culpar o craque agora? O cara foi preso antes, na ingenuidade, morreu foi de bala, meu. Descuidou da caminhada dele. Era azarado. Eu não sabia fazer as coisas. Eu sei, tiozinho. Fica na paz, doutor. Cadê teu tênis? Tá lavando. Sentiu a barra do vício, né, Kennedy? O barato vale a pena? O barato sai caro, doutor. E ele ainda nem terminou de pagar. O careca. Agora não. Amanhã eu passo no teu barraco. Amanhã pode ser tarde, ó. Que história é essa? História minha. Cala a boca! Se a história é tua, é minha também. Eu sou teu pai. Calma, nego. Vamos todo mundo conversar? Desculpa, doutor. Mas não tem que conversar, não. Tem que pagar logo o que deve. O meu trabalho é cobrar, ó. Vocês são que nem um urubu em cima da carniça do desgraçado. E você, meu filho? Não é diferente deles, não. Devia cumprir com seus compromissos. Se liga, ó, nego. A gente só não fez um moleque por consideração. Ô, senhor, meu. Nego, se segura! Isso deve dar, não deve? Agora some daqui. Some que o seu assunto agora é comigo. E esse tênis aí? O teu filho fumou ele todo. Pronto, tio. A cela tá limpa pro senhor receber a sua querida. Valeu. E aí? Vocês também estão esperando alguém? O careca vai ver a noiva. Vai trazê-la aqui? Ah, qual é, Antônio Carlos? Minha noiva, meu. Ó, vai casar de branco. E você? Eu não vou casar. Legal. Ei, vocês podiam dar licença? Que a minha mulher e meu filho já estão aí. Ô, tio. Sabia nem que tu tinha filho. Era de um compadre falecido. Agora é meu. Célia, Célia. Minha esposa Célia, Davi, meu filho. Esses são o Binho e o Careca. Cleverson. Ao seu dispor. E aí, garoto. Tá gostando, meu? É, dá licença. Ô, Careca. Vai deixar tua noiva esperando, mano? Ih, pode ter licença aí, hein? Fui.